Fui pra cidade do Rio de Janeiro Fui pra cidade do Rio de Janeiro Eu sou honesto, sou trabalhador, mas não gosto de devote com a minha cara Não vou enfeitar boneca pros outro brincar, ninguém vai pintar o set com esse pau de arara Eu não dolero tanto de sabor, tem mulher que só aprende quando for o pé Pra gente ficar em parte eu vou lhe dar uma salva, pois o rádio que eu comprei todo mundo já conhece Ela deu o rádio e não me disse nada, ela deu o rádio, mas ela deu sim, foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça o rádio que eu comprei e lhe presenteei Ela deu o rádio e não me disse nada, ela deu o rádio, foi pra fazer pirraça Mas ela deu de graça o rádio que eu comprei e lhe presenteei Eu sou honesto, sou trabalhador, mas não gosto de devote com a minha cara Não vou enfeitar boneca pros outro brincar, ninguém vai pintar o set com esse pau de arara Eu não dolero tanto de sabor, tem mulher que só aprende quando for o pé Pra gente ficar em parte eu vou lhe dar uma salva, pois o rádio que eu comprei todo mundo já conhece Mas ela deu o rádio e não me disse nada, ela deu o rádio, mas ela deu sim Mas ela fez pirraça, ela deu a desgraça do rádio que eu comprei e lhe presenteei Mas ela deu o rádio e não me disse nada, ela deu o rádio, mas ela deu sim Mas ela fez pirraça, ela deu de graça o rádio que eu comprei, meu irmão Ô Genival, meu irmão, o negócio é o seguinte, rapaz Quando eu dei o rádio pra ela, só cabia a filha pequenininha Agora já cabe filha média e eu já tô até sabendo que nem tu tá enfiando filha grande, Genival O diabo do rádio que eu dei pra aquela Nego, pega o rádio e mete as pirraça, meu irmão